Trêscentos e setenta e oito Dividido por seis Seis vezes seis Trinta e seis Seis para sete, um Zero Oito para nove Dois, três Três, dezesseis, dezoito Zero Aí vamos lá Trêscentos 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 e setenta E setenta e oito Trêscentos e setenta e oito Igual A Igual a 60 60 60 63 360 360 370 370 370 e 8 dividido por 6 igual a 73 para dizer importa sei lá o o o o o o o o